Aoba família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pabli, simbora para mais um vídeo. E hoje nós vamos ver um lançamento aí do canal do Lex Clash, certo? Que é Denji Imakima, Nunca Foi Amor, Chai Zalman Lex Clash. Chai Zalman que tá sendo um hype danado aí, né? Pra poder, por conta do lançamento do anime, né? Sai um trailer já lá doidado aí. Então, vamos ver Denji Imakima. Imakima, se eu não me engano, ela é uma vilã. Se eu não me engano, parece que ela não é uma... Enfim, eu não estou ligado muito na história de Chai Zalman, não. Mas, lembrando que nós estamos postando dois vídeos. Um às 12 e outras às 18 horas, todo dia aqui no canal, beleza? Vai na aba Comunidade, nós estamos tendo a guerra de vilões, né? A guerra de vilões pra você voltar no seu vilão favorito. Vai lá, mano. Passa a parte também. Então vamos lá iniciar em 3, 2, 1 e foi. Fortalece o nosso canal, ouvindo esse som no YouTube e também em todas as plataformas digitais. Tá excelente, né, mano? Eu tenho que aprender agora a nova abertura dele. Do Lex Clash. É isso aí. Edição por Kirame. Letrebois Lex Clash. Buxa Seminário. D-K-O-T-Z. W-B-B-E-T. Manda, daqui V. Vem. Você só queria algo que eu tinha E não poupou meus sentimentos nessa inibida Ter o controle de tudo sempre foi só mania E eu tão cego, acatei tudo o que você pedia Não quero ouvir a sua voz dizer Isso pra mim de novo Chega de ser parte do seu jogo Com sua atitude eu sempre sofro Olho no olho e você tenta me enganar Mas eu só quero me erguer Eu quero me levantar Minhas trevas dominar Meus demônios encarar Quanto tempo vai levar Pra que eu reconheça Que única coisa em seu olhar Abrir o letal que é capaz de matar Ah, 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 ah No meu coração tá preso Ah, 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 ah Reconheço, tenho medo Mágica que eu amava Sempre foi o meu receio Mas vocês tiram de mim Esmigalhando o meu peito Caraca, mano Isso 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 E hoje eu quebro as correntes que me prendem a você Elas eu vou encerrar, já me sinto bem Vem que cê não sabe a barra, calma ou nem quer Ela é do tipo que me via vira do jeito mais perigoso possível Controladora com seu carisma, deixando claro que não é pro seu nível Você nem não tá sentado nas suas mãos, não deixa claro sua intenção Eu fui a serra que cerrou barreiras pra ela, sei que foi tudo em vão Você já sofreu ou ficou, só não sei, mas machucar sendo ela Vai te levar pro chão da forma que achar melhor Roupas justas no seu corpo pra provocar e consegue Você vai dizer que não, mas com certeza você segue O seu olhar não é pra mim ao mesmo tempo Olha lá, olha lá dela Ela nunca quis estar comigo e sim com o Chainsaw Man O seu olhar não é pra mim ao mesmo tempo é também Ela nunca me enxergou Só viu o Chainsaw Man Passa a me questionar Como que cheguei aqui? Lembro o brilho no olhar Então foi assim que eu me perdi Passa a me questionar Como que acabou assim? Como tu me provou aqui? Isso nunca foi amor, só obsessão Isso nunca foi amor, só obsessão Isso nunca foi amor, só obsessão Isso nunca foi amor, não foi amor Hoje eu quebro as correntes Que me prendem a você Elas eu vou ser racha Me sinto bem Vem que você não sabe amar E nunca amou ninguém Mano, o que é isso? Eu acho que eu tô ligado Naquela cena lá, acho que eu tô ligado O que que acontece E hoje eu quebro as correntes Que me prendem a você Elas eu vou ser racha Me sinto bem Vem que você não sabe amar Nunca foi ninguém Amou ninguém Respeita, pai Os refrões do Lex Clash São muito fáceis, mano De aprender Por isso que é bom, tá ligado? Refrão fácil Refrão fácil Que antes de acabar a música Você já saiba cantar a música Vamos lá Primeiramente Lex Clash Cadê, mano? Cadê, meu parceiro? Eu sei que nem toda música vai ter Eu sei disso Mas, cara, eu gosto tanto Porque toda música eu já te espero, tá ligado? E você sabe, Lex Clash Não teve Não teve Mas eu vou fazer Você sabe, Lex Clash É isso aí A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like Compartilha e se inscreve Se gostar Ok Tem uma música que ele fala Ok Tá ligado? É porque eu gosto Mas eu acho muito da ela, tá ligado? E o fato de tu colocar sempre Dentro, encaixado na música Fica perfeito, tá ligado? Então vamos lá Chaselman e maquina Nunca foi amor Então só comprova O que eu achava que era Que aconteceria Eu não sei se foi alguém que me falou Ou se no caso A gente viu algum vídeo Não lembro Que Ela, tipo Vai usar ele, tá ligado? Ele vai ser apenas Uma ferramenta Ele não O Chaselman, né? No caso Não é nem o cara em si É o Chaselman Só que no caso Ela tem que usar o cara Pra poder usar o Chaselman Então ela meio que Ilude ele Né? Iludebria ele Tá ligado? Tem a cena lá que ela Né? Vocês estão ligados? Parece que realmente É real Porque Se você fizer tal coisa Parece Não sei se exatamente é isso Mas é tipo Como se fosse uma recompensa Ou um pagamento Né? Pra ele fazer tal coisa Aí o maluco Gado pra caralho Vai e Faz, tá ligado? Aí ele dá Entendeu? Tá ligado? Isso que acontece Ao que parece Se eu não me engano Acontece essa Paradinha aí No Na história, né? Eu não assisti In Elite A Chaselman Mas, mano Galera tá na loucura Porque Além do Do anime ser Né? Pesadão Né? Pesadão Tá ligado? Em questão de Ser muito Muito Como é que eu posso dizer Cara? É Ser muito Forte Né? As cenas Ser muito Pesadas As cenas A animação Parece que vai Tá muito boa Pelo trailer Que saiu A animação Vai tá Excelente E ela Se eu não me engano Ela é um vilão Porque ela também Tá na guerra De vilões Eu sei que a guerra De vilões Não é focada Apenas em vilões Tem a questão De ser Anti-herói Vamos dar um exemplo Né? E eu não sei Se ela realmente É um vilão Mas ao que parece Ela vai usar ele Tipo Sem se importar Com os sentimentos Que ele vai ter Se ele vai sofrer Ou se ele não vai Ela não tá nem aí Ela apenas Apenas quer usar O Chainsaw Man E ela não tá nem aí Pra que vai acontecer Simples assim Então é isso Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí Os próximos vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal Lembrando Estamos postando Dois vídeos por dia Umas doze Outras dezoito Toda sexta-feira Tá saindo um vídeo Lá no canal de gameplay Certo? A gente vai aumentar A quantidade de vídeos Lá no canal de gameplay Mas com calma Então se inscreve lá Certo? O link tá na descrição Entra no Discord também Pra trocar ideia com nós Beleza? Nós estamos juntos E falou Tchau Tchau Tchau